Fala galera, beleza? Eu sou o Natan, você está no canal DHTUTO, estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal Dessa vez de como remover um dual-bolt do Windows 10 Em meu computador eu tenho um SSD, onde tem uma versão do Windows 10 instalada e também possuo um HD, onde tem outra versão do Windows instalada Eu quero estar removendo o Windows desse HD, mas não basta eu apenas formatar todo esse HD que acaba por aí Também tem que remover o dual-bolt do Windows, para quando você for ligar o seu computador não aparecer para você aquela mensagem Mandando você escolher um sistema para ser iniciado naquele momento Em seu computador você vai pressionar a tecla Windows mais a letra R, vai abrir para você o executar Nele você vai digitar msconfig, essa palavra comando vai estar no meu comentário fixado nesse vídeo Depois você vai confirmar clicando em ok Na janela que se abrir você vai estar vindo até inicialização Nessa parte vai conter para vocês todos os bots do Windows instalados em seu HD ou SSD Você vai selecionar qual bot você quer estar apagando No meu caso eu quero apagar o Windows 10 que está no disco local D Em alguns casos muito raro pode acontecer de você conseguir apagar o bot do seu Windows que você está utilizando agora nesse momento Então é muito importante que você saiba qual bot você está apagando naquele momento Como vocês podem ver, eu tenho aqui o Windows 10 disco D e o Windows 10 disco C Para que não ache nenhum tipo de confusão, também na frente tem para você qual é esse sistema Note que no meu disco local D tem sistema operacional padrão Já no disco local C, sistema operacional atual Atual é aquele que eu estou usando agora, que eu não quero estar apagando Então você vai vir selecionar o seu padrão que você não está usando naquele momento E depois clicar em excluir Pronto, feito isso, você vai clicar em aplicar Que automaticamente ele vai ficar também como seu sistema operacional padrão Depois se você clicar em aplicar, você vai clicar novamente em ok Vai pedir para você estar reiniciando o seu computador Você vai clicar em reiniciar No meu caso, como estou gravando, vou sair sem reiniciar A partir desse momento, sempre que você for ligar o seu computador Já vai dar bote com o seu outro Windows Do seu outro armazenamento Sem pedir para você selecionar uma versão do Windows Bom pessoal, então o vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal E se você for novo no canal e chegou no canal por esse vídeo E ainda não é inscrito no canal Inscreva-se no canal aí para continuar acompanhando dicas sobre o Windows Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo